É fácil ganhar dinheiro com aposta esportiva? Hum, será que é fácil? Eu já respondi isso numa live, eu já falei muito sobre isso, e muita gente debate comigo. Eu vou te responder nesse vídeo sobre facilidade versus ganhar dinheiro com aposta esportiva. Depois da vinheta, deixa o DJ se consagrar agora. Vai, DJ, bora! Fala, galera! Tudo bem? Sou o Danilo Pereira, apostador profissional há muitos anos. Tenho vários produtos, inclusive, na cena das apostas, ferramentas, empreendimentos, que eu estou aqui para te ajudar. E vou responder essa pergunta para você. Logo de cara, eu vou te dar um número para isso. 97% dos apostadores são perdedores. Por que 97% perdem com as apostas? A resposta mais simples que eu poderia te dar é a seguinte. Porque eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo. Eles estão fazendo M, exatamente. As pessoas, infelizmente, veem uma propaganda de televisão com alguém ganhando dinheiro. Hoje, muito comumente, você vê tantos grupos de aposta vendendo sonhos, uma coisa absurda atrás da outra. E com isso, você aprende que é fácil. Quando você coloca, faz o seu primeiro depósito numa casa de aposta, seja ela qual for, sem fazer propaganda aqui, você vai provavelmente perder. Por quê? Porque você vai até ganhar um jogo ou outro, mas no longo prazo, no volume, você tende a devolver isso. Tudo porque você não entende de probabilidade, de odds de valor, de odds justa, de precificação, de fair lines, de gestão de banca e tantos outros pilares, técnicas e metodologias que você precisa entender para ser um apostador profissional. Então, amigão, se você quer viver disso daqui, é plenamente possível, não tenha dúvida disso. Mas você precisa, a palavrinha mágica, estudar. Se você não estudar, não vai rolar. Não adianta você achar que você vai chegar ganhando dinheiro porque você entende de futebol. O mercado não está nem aí para se você entende de futebol ou não. O mercado quer saber se você sabe precificar, se você entende de stake level, se você tem um emocional apurado e tantas outras coisas. Então, uma dica que eu te dou, pega agora e começa a devorar os conteúdos deste canal e de outros canais que você julga que seja bom. Eu não estou aqui para te dizer quem é melhor que o outro. Estou apenas para te dizer que você precisa estudar. Se você quiser aprender, eu vou deixar aqui algumas dicas, alguns vídeos que vão passar aqui em cima, alguns cards para que você possa estudar. Aproveitando, aqui na descrição desse vídeo, eu vou pedir para o meu querido Raul colocar aqui uma playlist para que você possa aprimorar os seus conhecimentos. Então, irmão, não é fácil apostar esportivamente. Quem te disse isso mentiu para você. Aposta esportiva é algo que é difícil. É óbvio que tudo na vida que é difícil não é impossível. Ele é difícil porque ele requer conhecimento, ele requer dedicação, ele requer tempo, ele requer que você estude o que você quer fazer. Não adianta você chegar aqui querendo rasgar dinheiro. Eu poderia falar o contrário. Eu poderia vir nesse vídeo e fazer um vídeo viral. Dizer que é simples, dizer que apostar é fácil. Dizer que você devia pegar um empréstimo, vender teu carro, gastar o dinheiro do mês. Não é isso que eu faço aqui no meu canal. No meu canal eu tenho responsabilidade e é por isso que eu tenho tantos seguidores aqui, mais de 200 mil enquanto eu gravo esse vídeo. Então, faz um favor para você mesmo. Aproveita que você está chegando agora nas apostas e estuda. Estuda bastante conteúdo e depois vem aqui e comenta nesse vídeo o que você achou. Beleza? Aproveitando, dá uma moral, velho. Se inscreve no canal, não custa nada. Aproveita, deixa teu like, compartilha esse vídeo nos grupos, manda no teu WhatsApp lá da galera da sua família, a galera do trampo, do futebol. Aproveita para compartilhar. Conhecimento nunca é demais. Deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí 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 Obrigado.